Nesta festa magnífica, quero chamar ao palco Michelão do Manesse, mais conhecido por Michelão. Embora contra a vontade, quero chamar aqui ao palco, sejam as nossas homenagens, chamando ao palco para proferir um pequeno discurso para vocês, o prefeito Paulo Macdonaldi. No último ano, eu quero fazer uma salvação especial hoje aos empreendedores. São aquelas pessoas de coragem, que quando todo mundo tem receios e tempos, eles ousam, realizam, constroem. Então, eu não poderia deixar de citar o início desse hotel na Lula. Citar uma situação muito difícil, desacreditada. E eu devo ter alguma participação nisso, porque eu vim ao Alberto e Zé Maria e disse, ou vocês compram essas áreas, ou alguém um dia, vai de lá. Não poderia deixar de cumprimentar os empreendedores do Paraguai, que fazem lojas maravilhosas, que vão buscar mercadorias no mundo inteiro, para vender aqui a preço bom, barato, justo e mercadorias maravilhosas. Não podia deixar de cumprimentar as pessoas que pegam uma ideia do feijão, com mais de 150 mil sócios, esse tipo de gente que constrói esse país, esse tipo de gente que é o vanguardeiro da humanidade. Ele me diz que começou há 33 anos atrás. E hoje nós vamos ter oportunidade, mais uma vez, de reverenciar aos garçons, às garçonetes, às camareiras, ao pessoal da recepção, ao pessoal que cuida das piscinas, aos cozinheiros, pela extrema dedicação que fazem. Eu vejo, no início, e já vi muitas vezes isso, um garçom carregar uma bandeja tremendo, assustado, balançando, e a turma em volta com medo. Mas dali a pouco tempo ele está seguro, está seguro da situação extraordinária, de fé no futuro, que vislumbra horizontes imensos. Hoje eu tive que ver as notícias. Por favor, pouco silêncio. O pessoal agradece e de coração nós também. Nossa primeira homenageada. Uma criatura maravilhosa, que presta serviços à foto do nosso assunto. Jornalí e Rio faz a entrega do prato a Mariana. Nosso apreço pela honra que nos concede com a realização desse encontro do Mabu Termas do Sol. Nosso agradecimento também é à imprensa, que sempre nos prestigia com a sua presença. E disso também com carinho, a presença dos meus irmãos, membros do Conselho de Administração, Alberto, Roselena, Márcia e Viní. Em 17 de junho de 2011, em uma solenidade como esta, lançamos o Plano de Expansão do Grupo Mabu, que prevê investimentos de 300 milhões de reais em 10 anos, contemplando um novo complexo hoteleiro imobiliário para a região das Cataratas do Iguaçu. Na ocasião, fizemos uma referência de Monteiro Lobato, que diz o seguinte, abre aspas, Exatamente por não termos duvidados de nossos sonhos, Nós estamos aqui hoje para inaugurar a primeira fase dessa expansão, finalizada em sete meses, cinco meses antes do tempo previsto, como os tios prometidos entregar nessa oportunidade. Trata-se de uma adulta local resort, um novo hotel, que oferece mais 154 unidades. Com o termo das obras, o Complexo Mabu Termo Assessor, amplia o número de apartamentos em 75%, passando a ter 362 unidades. É importante ressaltar que os nossos sonhos não se esgotam nessa fase. O Plano de Expansão continua. A segunda etapa já tem início previsto para 2013, com a construção de um novo centro de convenções, além de um centro gastronômico regional, com o conceito de nivelamento, setorização e central de produção de alimentos. Ao final dessa fase, o Mabu Termo Assessor passará a ter o maior centro de eventos hoteleiros na região sul do país. Em 2014, será a vez da terceira fase do Plano Diretor de Empreendimento. Essa etapa contempla a construção de um parque aquático termal, ampliando o já existente, além de casas que estarão disponíveis para a compra, visando a utilização e peritos de determinados de determinado tempo. Trata-se do chamado sistema fracionado, ou fractural, como é muito conhecido. A quarta etapa do projeto trará para Foz do Ibaçu, a partir de 2015, mais um novo hotel com 150 novos apartamentos. A quinta e última fase desse Plano Piloto, projeto piloto, com previsão para iniciar-se em 2016, corresponde à construção de um amplo centro comercial. Esse centro será composto de torres comerciais e residenciais, em um choque de centro. Afinal, de todas as fases do Plano de Expansão, o Mabu Ternos contemplará uma área de 240 mil metros quadrados, transformando o local em um moderno complexo hoteleiro imobiliário. Senhoras e senhores, temos a certeza que o legado do empreendedorismo e coragem que nos foi passado por nosso pai, Alberto Abujamra, fundador desta obra, e por nossa mãe, Jacira Mawad Abujamra, respondem pela realização dos sonhos de toda uma geração Abujamra, que ajudou a incluir o Grupo Mabu na vanguarda dos setores imobiliário, energia e agronegócios. Vamos continuar trabalhando para mantermos viva a missão de nossa rede hoteleira, em ser reconhecida como uma experiência memorável. Muito obrigado a todos. Obrigado, Michalá. Obrigado. O presidente Michalá quer fazer uma saudação para vocês e a gente dá a oportunidade para ele de falar 5, 10, 15, 20 minutos. Mas ele não vai falar. Ele vai ser rápido, no máximo. A cobrimentar a minha querida, e a Fátima. O amor da minha vida, você já tem a sua aliança de Grilhão? Não. A outra é da sua namorada. Eu não tenho namorada, porque eu tenho ela há 48 anos, e é o amor da minha vida. E se ela me trocar por outra, avisa a outra, como o Victor já falou. Prensa, escrita, falada, televisão. Mas eu tenho duas personalidades do nosso turismo brasileiro. E quem não lê o que eles escrevem, o outro é o que falou. No próximo ano, colocaremos essa foto no Terló, da família toda do Jardim. que estão tirando todas as fotos. Bem, pessoal. E aí Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto